O que é o pneu queimado? Isso não dá pra entrar aqui Fecharam um gelão e pá Muito bom O que você está fazendo? Estou indo com você, Bel. Ah, estou indo com você. Não? Não, não me diga. Não vamos lá. É só coletivo porque a fina. A parte de baixo está no marido, né? Ah, isso é bonito. Ah. Não se teать no marido. Ah. Ah, né? Ah, não é sabia? Ah. Ah. Ah, é bom. Ah. Ah, é isso. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL